Quem você traria para a Goiânia a fim de deixar o Natal perfeito? Minha prima que mora na Espanha, porque faz quatro anos que eu não vejo ela e eu estou morrendo de saudade. Eu traria um amigo meu, o Sérgio, lá da Rússia. Meu filho, Kaique. Onde ele está? No Pará. Agora, trazer para a Goiânia alguém de outra parte do Brasil ou do exterior, sem nenhuma despesa com passagens de hospedagem, pode ser possível com a campanha Natal em Tom Maior do Sistema Sagres de Comunicação. Um presentão de final de ano. Para participar, basta entrar no site sagresonline.com.br, clicar no link da campanha, preencher um formulário e responder a seguinte pergunta. Por que você gostaria de trazer alguém, algum familiar querido para passar o Natal em Tom Maior aqui em Goiânia? Daí responde a até mil caracteres, escreve uma história, tem que ser criativo, pode ser uma história engraçada ou emocionante, que tem a ver com essa pessoa que você quer trazer para cá. As inscrições e envio das mensagens podem ser feitos até o dia 9 de dezembro. A gente vai compor um júri de três jurados aqui, esses três jurados vão selecionar as cinco finalistas, essas cinco finalistas vão para o site, lá no site que vai ser votado o ganhador, quem vai levar o prêmio, que vai sair o resultado no dia 19. Podem participar pessoas com mais de 18 anos de idade. Cada participante pode fazer quantas inscrições quiser, mas sempre com uma história inédita. É o sistema Sagres, valorizando o verdadeiro sentido do Natal. Tem gente que tem amigos e familiares que moram fora, que não vê há muitos anos, há meses, e o Natal está aí para isso, para a gente estar em comunhão, em família, entre amigos. Vou com certeza entrar no site lá e fazer a inscrição para tentar, quem sabe, né? Tomara, o Natal vai ficar perfeito. Vai ficar perfeito. Quem sabe eu ganho, né? E não faço Natal com ela, que eu estou morrendo de saudade.